Uma pessoa diz que ele não acredita em Deus, mas que ele está procurando por isso e gostaria que a gente explicasse quem ele é. Olha, eu também não acredito em Deus, assim como as pessoas acreditam. Eu também não acredito, não, que Deus seja uma pessoa, porque Deus não é quem. Isso que as pessoas chamam de Deus, a gente acaba percebendo e muitas vezes nós já percebemos isto há muito tempo, mas como estamos condicionados às definições de Deus e como estamos acostumados a ouvir falar em Deus a maneira dos homens, porque as pessoas definem em Deus a maneira deles, então como são pessoas, eles dizem Deus em três pessoas, eles chamam Deus de ele, de quem, eles tratam Deus, isto é, eles tratam esta coisa única como se fosse uma pessoa. Então não acreditem mesmo nisto, porque isto é para a gente de mente curta, porque como pode ser um reflexo nosso? Como nós podemos entender isto como pessoas? Só se projetarmos nisto o nosso retrato, a nossa forma de ser. Então Deus mesmo, assim como todo mundo diz que é, eu também não acredito, nunca acreditei. Acho que você tem toda a razão. Agora, quem está preocupado com este assunto, quem toca neste assunto, ou quem tem este assunto presente, é porque algo interno e divino, não superficial, está se movendo nele. Senão não teria esta questão. Então se você está tão preocupado, porque não acredita em Deus, e você quer saber quem é Deus, Isto é sinal que alguma coisa não superficial está se movendo no teu ser. Um nível do seu ser mais profundo, que não está na superfície, está se movendo, está procurando um contato com a sua parte consciente. E é isto que está se movendo em você, é isto que está produzindo em você esta pergunta, esta questão, é exatamente isto que vai levar você à compreensão do que você precisa compreender. Então aqui a sugestão é que em vez de você ficar fazendo esta pergunta para fora, ou em vez de você ficar perguntando a outra pessoa o que é Deus, que ela só poderá responder a maneira dela, e nunca a sua maneira, Então em vez de você ficar buscando isto fora, nos livros, nas filosofias, nas pessoas, você procura estar mais voltado para esta área sua que está fazendo esta pergunta. Porque ali está a resposta. E você vai ali dentro começando a sentir um certo estado. Você vai mudar de estado. Você vai perder esta insegurança, esta curiosidade, mas principalmente a insegurança. Não quer dizer que quando a gente se volta para esta nossa parte mais interna, que nós vamos ter a resposta de tudo. Nós vamos ter a nossa insegurança mais curada, mais tratada. E vamos ficando cada vez menos inseguros. Então, se dentro de você, se internamente, aquilo que está lá dentro, como essência, como força, como energia, como realidade interna, for deixando você cada vez mais seguro, nesse trajeto, você vai descobrindo isto que você está procurando. que eu não sei se você vai chamar de Deus, não sei como você vai chamar, ou se vai chamar de alguma coisa, mas você vai ficando seguro de si mesmo. Porque se você for ficando seguro de si mesmo, todos estes assuntos se resolvem. E aí você vai ver o que é que estas pessoas querem dizer com Deus. Mas aí você teria, se voltando para dentro, que buscar isto lá dentro, e fazer realmente esta pergunta lá para dentro. Que existe ou que não existe, depende. Depende de quem está nesta posição. Porque para alguém que nunca buscou isto, e que só está olhando para fora, pode ser que isto não exista. ou pode ser que já tenha até se mostrado para ele em alguma situação, em alguma circunstância, e que ele não tenha reconhecido. Porque se isto é tudo, está em todo lugar, se é uma coisa única, mesmo olhando para fora, você o vê. Ele não está fora de nada. Isto que ele está perguntando. Isto não está fora de nada. Mas para você poder ver isto em tudo, ou ver isto em parte, pelo menos em parte, em tudo, precisa que você tenha esta pergunta. Que você tenha esta indagação. E esta indagação você tem. E muitas vezes nós somos postos à prova quando fazemos uma pergunta para o nosso interno, ou não percebemos bem a resposta, ou a resposta aguarda um pouco, ou a resposta vem e nós, na hora, estávamos distraídos, ou entendemos de outra forma. Isto são provas. E o importante é que a gente prossiga na pergunta. Que a gente prossiga na indagação e continue procurando isto. Porque isto vai se mostrando, isto vai se revelando, isto vai se tornando a nossa vida, até que toda esta insegurança vai passando. Toda esta insegurança, esta incerteza vai sendo curada. E no caminho, a gente vai descobrindo o que se estava procurando. Enquanto se está procurando com a mente, isto é muito misterioso. Mas quando isto começa a ser feito com o coração, se torna menos misterioso. Nós temos uma forma de ver isto e de compreender isto com mais simplicidade. porque isto é realmente muito simples. Isto não é complicado, não. Eu acho que isto é sha Diskussão. Eu acho que nós temos que a gente trocada mesmo que o toch лекer por breve. Obrigado.